Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal Rodrigo Marcelo por aqui falando sobre o concurso do Instituto de Previdência Municipal de Mogi das Cruzes, o IPREM. Fica comigo até o final, vou passar aqui algumas informações e alertas da banca VUNESP e dicas de estudo também, tá bom? Chega a mais, ó, sabe aquele tipo de concurso que fica ali camuflado, ali ó, no cantinho dele, né? Ou aquele concurso que ninguém fala nada, ninguém dá nada pelo concurso, pois é, é esse concurso aqui, concurso IPREM, para o cargo de auxiliar de apoio administrativo, vencimento bem interessante, você aí que tem ensino médio completo, faça esse concurso. Rodrigo, tem um ensino superior, posso fazer? Pode fazer também. Bem, você vai estar ganhando aí mais de 3 mil reais, possuindo aí ensino médio completo, né? O vencimento aqui tá sendo ofertado aí de 3 mil e 64 reais e 73 centavos. Então, é interessante. Ah, Rodrigo, muito pouco. Faz, faz e já avisa em outros concursos. É um concurso que dá pra você se manter, dá pra você segurar a onda, né? Então, pegue e agarre essa oportunidade. Eu sei que muitos querem um concurso midiático, né? Passar num tribunal, passar em um concurso policial, né? Um concurso da área bancária, enfim, óbvio. É uma boa também. Mas só que esse concurso aqui, é um concurso que você pode estar fazendo, vai adquirir muitas experiências e é um concurso que você só tende a ganhar, tá bom? Então, ó, pra auxiliar de apoio administrativo vão ser ofertadas duas vagas. Ah, Rodrigo, muito pouco. Faça assim mesmo. Foi numa dessas que eu consegui passar em primeiro colocado em concurso público na esfera federal. É na área de TI. Foi assim também, né? Uma vaga só pra minha... Uma vaga pro meu cargo. E não pensei no problema. Falei, ah, tem poucas vagas, não vou fazer. Vai ter muita gente. Esse concurso aqui, o edital tá enxuto. Você pega o edital, estuda o edital todo. Recomendo estudar todo. Você pode participar de outros concursos também. E é assim que as coisas funcionam. Não é você ficar focado ou focada no concurso. Foque no conhecimento. Foque no conhecimento que a sua hora vai chegar. O importante é você participar do concurso público, tá bom? Então, pra concorrência vai ser uma vaga e vagas para deficientes vão ser uma vaga. Então, os requisitos exigidos. Ensino médio completo, conhecimentos e informática. Jornada semanal de trabalho, 40 horas. E a taxa de inscrição vai ser no valor de 50 reais. A organizadora vai ser a banca Vunesp, tá bom? A estrutura de prova. Então, a estrutura de prova vai ser português, com 15 questões. Matemática, 10 questões. Informática, 5 questões. E conhecimentos específicos, 20 questões. Então, pelo momento que nós estamos passando, eu vou te recomendar acessar sempre o site da Vunesp. Porque as inscrições ainda, até a gravação desse vídeo, não estavam disponíveis. Então, você acesse sempre e fique de olho, tá bom? O concurso vai ter aí a aplicação das provas. Mas é só passar esse momento. E veja isso como uma oportunidade. Porque eu também estava com provas marcadas e foram suspensas também. O que eu fiz? Continuei estudando. Eu já estudei mais de 90% do edital. Isso é bom. Isso é favorável pra mim. Eu fico mais preparado. Fico muito mais ainda confiante. Então, agarre essa oportunidade, tá legal? E como é que você vai estudar pra esse concurso? Olha só. Recomendo você baixar todas as provas da banca Vunesp. Todas as provas. De nível médio. Pensei em concursos. Que concurso você consegue provas da Vunesp. Que são provas, referências pra você estar estudando. Disciplina de português, matemática, informática. Então, baixe as provas e resolva tudo. Tudo. O máximo que você puder. Acho que esconde português. Pode ter certeza absoluta que, ó. Nas provas que você fizer, vai estar aqui tudo no seu edital. Leitura e interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Conjunções. Isso aí é um assunto que a Vunesp adora cobrar. Preposições. Adverbio, verbo, verbo, pronome. No caso, você vai estudar aí as classes de palavras. Tá bom? Concordância verbal, nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. É um assunto que cai direto nas provas da Vunesp. Então, estude crase. Crase não só na banca Vunesp, mas também em outras bancas. Tá legal? Então, você faz isso. Foque mais na prática. 20% da teoria e 80% da prática. Porque você vai fixar o conteúdo e vai aí, né, otimizar os seus estudos. E você vai aprender rápido. Vai acelerar mais aí o seu aprendizado. Essa é a ideia. Ah, Rodrigo, mas eu nunca fiz concurso e quero fazer esse concurso. Faz. Então, faz o que eu tô te falando. Pega as provas, mas que você não entenda o assunto. Porque você vai ver o assunto, vai bater o olho, não vai entender nada. O que você vai fazer? Vai pegar o seu caderno. Seu caderno. Aí você vai pesquisar a teoria. Vai copiar o termo e jogar no Google. Em PDF, em videoaula, no YouTube mesmo você consegue. Vai pesquisar sobre o conteúdo. A teoria vai escrever no caderno. Ou pode utilizar o fichário também. Tá legal? Pode utilizar o fichário, esse fichário aqui, ó. Tá bom? Aí você escreve tudo no fichário do caderno. Pega as suas canetas de cores diferentes. Ó, canetas de cores diferentes, ó. Pra você fazer a sua redação. Pode utilizar também lápis de cor. Colorir, Rodrigo. É isso aí. É pra colorir. Pra destacar, dar destaque aí nas suas anotações. Pode estar fazendo isso também. Tá legal? E vê lá a teoria. Como é que se resolve a questão. Isso vai te ajudar a você a fixar o conteúdo. E faz. Volta lá na questão, na prática. Pra você, né? Colocar em quê? Em execução. O que você acessou aí na teoria. Tá legal? Matemática. Resolva também todas as questões da Banca do Nesp. Ela costuma sempre seguir o mesmo modelo de prova. Ali de questões. Mesma, vamos dizer, a mesma estrutura. Você vai ver ali questões que você vai usar o mesmo raciocínio. Porcentagem, razão, proporção. Eu adoro cobrar isso. Média enlite médica. Vai ter questões que você vai utilizar vários conceitos em um. Tá bom? Noções de informática também. Teclas de atalho. Né? Versão de sistemas operacionais. Dê uma olhada aí nesses assuntos. Lá no site da Microsoft você consegue. Tudo isso. Tá legal? Noções de impressão. Sites. Correio eletrônico também. Que cai direto também nas provas da Banesp. Tá legal? Os conhecimentos específicos. Também tá bem pequenininho. Dá tempo de você estudar. Rotina administrativa. Redação oficial. Pegue a mais atualizada. Estude a atualizada. Legislação. Quando você for estudar. Legislação grave. Sua voz. Faz áudio da lei. Você mesmo falando. Isso vai te ajudar muito. Essa técnica é muito eficiente. Tá bom? E pegue questões sobre os assuntos. Rodrigo, preciso só ficar na Banesp. Você baixa as provas da Banesp. Faz o máximo que você puder. E também o que você pode fazer? Pegar provas de outras bancas. Porque você vai colocando os conhecimentos em prática. O importante é você praticar. Não é ficar só teoriar. Estudei. Li. Isso não é estudar. Não é estudar. Você tem que praticar também. Pra você fixar o conteúdo. Pra você ver. E tô aprendendo. E voltar na questão novamente. Tá bom? Essa é a super dica que eu tô te passando agora. Vai te ajudar a ter a melhor preparação pra você passar nesse concurso. Agarre a sua oportunidade. Tá bom? Então, pra auxiliar de apoio administrativo. Também deixe o melhor material na descrição desse vídeo. E nos comentários. Material que cobre todo o conteúdo programático. Vai te ajudar a ter a melhor preparação. Tá bom? Até o próximo vídeo. Boa prova desde já. Tchau. Tchau.